Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão sobre as sete palavras de Cristo na cruz. E agora nós vamos para a quarta palavra. Na quarta palavra, que nós podemos ler em Marcos, capítulo 15, versículos de 34 a 35, Jesus diz, Eloi, Eloi, lamaxabatane, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nesta quarta palavra de Cristo, na cruz, ele expressa a dor de carregar em seu corpo santo todo o pecado da humanidade, a fim de redimí-la. Tal dor é expressa por este brado, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É preciso compreender que Cristo, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não se valeu de sua divindade para suportar as dores e sofrimentos da paixão. Mas, pelo contrário, ele sentiu com maior dor pelo fato de ter um corpo santo, sujeito a pagar pelos pecados de todos os homens. São Paulo e Santo Afonso de Ligório expressam com clareza o desprendimento de Jesus ao assumir a nossa condição miserável, a fim de redimí-la. Nos diz São Paulo, em sua carta aos filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua dignidade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Santo Afonso de Ligório, píspe doutor da igreja, nos diz, cumpre saber que Jesus estava sobrecarregado de todos os pecados do mundo inteiro e, por isso, ainda que pessoalmente fosse o mais santo de todos os homens, tendo de satisfazer por todos os pecados deles, era tido pelo pior pecador do mundo. E, como tal, fez-se réu de todos e ofereceu-se para pagar por todos. E porque nós merecíamos ser abandonados eternamente no inferno, no desespero eterno, quis eles ser abandonados ou entregues a uma morte privada de todo alívio, para, sim, livrar-nos da morte eterna. Santo Afonso de Ligório, na sua obra, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, volume 2. Este sentimento de abandono, sentido por Cristo, pendente na cruz, nos mostra a dor do abandono que sente o pecador, que se afasta de Deus. E todo esse sofrimento foi assumido por Cristo em nosso lugar. Nos diz São Pedro, em 1 Pedro 2, 22, 24, Por fim, por suas chagas, fomos curados. Santo Afonso de Ligório, citando São Leão Magno, Papa e doutor da igreja, nos traz importantes reflexões sobre esta palavra de Jesus. Ele diz, Escreve São Leão que esse brado de Jesus não foi queixa, mas ensino. Ensino porque com aquele brado queria dar-nos a entender quão grande é a malícia do pecado, que quase obrigava Deus a abandonar as penas, sem alívio, seu dileto filho, somente por ter ele tomado sobre si a obrigação de satisfazer por nossos delitos. Jesus não foi, então, abandonado pela divindade, nem privado da glória que fora comunicada a sua bendita alma desde o primeiro instante de sua criação. Foi, porém, privado de todo consolo sensível com o qual costuma Deus confortar seus fiéis servos nos seus padecimentos e foi deixado em trevas, temores e amarguras, penas essas por nós merecidas. Esse abandono da presença sensível de Deus experimentou também Jesus no horto do Getsemane. Mas o que sofreu pregado na cruz foi maior e mais amargo. Santo Afonso de Ligório, na sua obra A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, volume 2. O protestante Calvino, no seu comentário sobre o Evangelho de São João, profere uma doacêmia ao afirmar que Cristo sofrera o pecado do desespero ao proferir essa palavra. Explica Santo Afonso de Ligório, apoiado nos santos padres, que tal expressão de Nosso Senhor Jesus Cristo expressa exatamente a dor dos sofrimentos provenientes da paixão e jamais o desespero que só acomete aqueles que voluntariamente pelo pecado se prisam, privam da amizade de Deus. Comenta Santo Afonso, Calvino, no seu comentário sobre São João, disse uma blasfêmia. Como poderia satisfazer pelos nossos pecados com um pecado ainda maior, qual o do desespero? E como conciliar-se esse desespero de que sonha Calvino com essas palavras que Jesus pronunciou depois? Pai, em vossas mãos, entrega o meu espírito. Lucas 23, 46. A verdade é, segundo a explicação de São Jerônimo, de São João Crisóstomo, e entre outros, que Nosso Salvador lança essa exclamação de dor para nos patentear, não o seu desespero, mas o tormento que sofria, tendo uma morte privada de todo alívio. Então, enfim, essa palavra nos mostra a dor que nossos pecados acarretam para o Salvador. entretanto, demonstra mais ainda, mais uma vez, a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus para com os homens, se fazendo verdadeiro homem para padecer em nosso lugar. Nos diz João, com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho único, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 609, nos diz, ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. João 13, 11. Pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15, 13. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou o instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que é a salvação dos homens. Passamos agora para a quinta palavra de Cristo na cruz. João 19, 28. Tenho sede. Na quinta palavra de Cristo na cruz, Ele expressa a debilidade do seu corpo em meio aos tormentos suportados até aquele instante. Exaurido pela perda de sangue e água durante todo esse martírio, Ele diz, tenho sede. João nos relata. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a escritura, disse, tenho sede. João 19, 28. A escritura, aludida aqui pelo evangelista São João, que deveria ser cumprida, é a que se encontra no Salmo de Davi, Salmo 68, versículo 22. Puseram féu no meu alimento, na minha sede, deram-me vinagre para beber. Comentando sobre o cumprimento dessa escritura, nos diz Santo Tomás de Aquino, Jesus não diz que tem sede para que seja consumada a profecia do Antigo Testamento. Pelo contrário, a profecia que foi escrita porque devia um dia ser vivida pelo Cristo. Essa sede de Jesus não era um fator simplesmente biológico decorrente das consequências da paixão. Essa sede de Jesus era algo mais profundo. É a sede de almas. A sede de levar a salvação a cada ser humano da face da Terra. Essa palavra de Jesus Cristo, na cruz, nos remete ao momento em que ele pede de beber a samaritana. Podemos ler em João 4, de 1 a 15. No poço de Jacó, como se pedisse a cada um de nós a nossa vida, a nossa alma para lhe saciar a sede. Ele afirma para a samaritana que ele é água viva. Quem dele beber não terá sede. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. O que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra para a vida eterna. Santo Agostinho comenta dizendo, desejaria ele beber realmente quando dizia a samaritana dá-me de beber? E quando diz sobre a cruz se tenham sede, do que teria sede se não de nossas boas obras? Diz Santo Agostinho. Também Santo Afonso de Ligório ressalta que essa sede era uma sede de salvar toda a humanidade sentida por Jesus na cruz. Nos diz Santo Afonso, grande foi a sede corporal que Jesus sofreu na cruz. Já pelo sangue derramado no horto, já no pretório, pela flagelação e coroação de espinhos e mais ainda na mesma cruz onde de suas mãos e pés cravados escorriam rios de sangue como quatro fontes naturais. Sua sede espiritual foi, porém, muito maior. Isso é, o desejo ardente que tinha de salvar todos os homens e de sofrer ainda mais por nós. Como diz Blósio, em prova de seu amor. São Lourenço Justiniano escreve esta sede nasce da fonte do amor. Santa Afonso de Ligório na sua obra sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, volume 2. Santo Tomás de Aquino comentando essa palavra de Jesus expressa a veracidade do sofrimento e essa sede de salvar o mundo que Cristo sentiu na paixão de Santo Afonso ou Santo Tomás de Aquino. Se Jesus diz tenho sede é antes de tudo porque morre de morte verdadeira, não da morte de um fantasma, ainda que aparece o seu desejo ardente da salvação do gênero humano, conforme diz São Paulo. Deus, nosso Salvador, quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. Jesus mesmo dissera o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10. Ora, a veemência do desejo exprime-se muitas vezes pela sede como dizia o salmista. Minha alma tem sede do Deus vivo, comenta Santo Tomás de Aquino. Então, com essa palavra de Cristo, essa palavra continua a mostrar seu amor incomensurável pela humanidade, chegando a sentir sede física e espiritual pela salvação das almas. Santa Catarina de Sena ilustra perfeitamente este fato ao dizer é a fome e a sede do ansioso desejo que Jesus tinha de nossa salvação que o fazia exclamar sob o madeiro da cruz. Tenho sede, como se dissesse. Tenho sede e desejo de vossa salvação mais do que vos pode demonstrar o suplício corporal da sede. Sim, porque a sede do corpo é limitada, mas a sede do santo desejo não tem limites. Santa Catarina de Sena em suas cartas número 8. E agora nós vamos para a sexta palavra de Cristo na cruz está consumado. Podemos ler em João 19,30 Havendo Jesus tomado do vinagre disse tudo está consumado. Esta penúltima palavra de Cristo na cruz vem selar todas as profecias a seu respeito. Neste momento, nestes momentos finais de Cristo, nos diz com essa palavra que toda a vontade do Pai para nós foi cumprida nele e por ele. Nos diz Santo Afonso de Ligório, neste momento Jesus, antes de expirar, pôs diante dos olhos todos os suplícios da antiga lei, todos eles figuras do sacrifício da cruz, todas as súplicas dos antigos padres, todas as profecias realizadas na sua vida e na sua morte, todos os opróbrios e ludíbrios preditos que ele devia suportar e vendo que tudo se havia realizado disse tudo está consumado. Com essa palavra Jesus nos ensina a perseverar em nossa fé até o fim, confiando nele. Filipenses 4,13 pode dar uma lida nessa citação. Não devemos jamais olhar para trás, mas seguir sempre em direção ao alvo. Filipenses 3,14 a nossa meta, a salvação que nos é oferecida gratuitamente por Deus. Santo Afonso de Ligório, citando Santo Agostinho, explica com maestria este sentido profundo dessa palavra de Jesus. Santo Agostinho diz O que te ensinou o pendente da cruz não querendo dela descer senão que fosses forte em teu Deus? Jesus quis consumar o seu sacrifício com a morte para nos persuadir de que Deus não recompensa com a glória senão aqueles que perseveram no bem até o fim como faz sentir por São Mateus quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 10,22 Quando, ou seja, por motivo de nossas paixões ou das tentações do demônio ou das perseguições dos homens nos sentimos molestados e levados a perder a paciência e a ofender a Deus olhemos para Jesus crucificado que derrama todo o seu sangue por nossa salvação e pensemos que nós ainda não derramamos uma só gota por seu amor é o que diz São Paulo pois ainda não tem desresistido até o sangue combatendo contra o pecado que ensino grandioso aqui de Santo Agostinho citado por Santo Afonso Afonso de Legório também o saudoso Santo Padre o Papa São João Paulo II em uma carta que ele escreveu aos sacerdotes por ocasião da quinta-feira santa do ano de 1998 ele traz uma reflexão muito significativa sobre a consumação do sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo escreveu o Papa João Paulo II o Evangelho de São João com palavras cheias de carinho e de mistério refere a narração daquela primeira quinta-feira santa quando tomou lugar a mesa com os discípulos no cenáculo o Senhor isso é o meu corpo que será entregue por vós logo a seguir proclamo sobre o cálice convinho as sucessivas palavras da consagração este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados e acrescenta fazer isso em memória de mim cumpre-se assim no cenáculo de modo incruento ou seja sem o derramamento de sangue o sacrifício da nova aliança que será realizada com o derramamento de sangue no dia seguinte quando Cristo disser sobre a cruz consumatum est tudo está consumado João 19 30 oferecido uma vez por todas sobre o calvário este sacrifício é confiado aos apóstolos graças ao espírito santo como o santíssimo sacramento da igreja João Paulo II carta aos sacerdotes quinta-feira santa de 1998 então assim temos nessa palavra de Jesus o cumprimento das escrituras e o ensino salvífico de perseverar até o fim confiando sempre no Senhor nos diz o catecismo da igreja católica no seu parágrafo seiscentos e quinze como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores assim pela obediência de um só todos se tornarão justos Romanos 519 por sua obediência até a morte Jesus realizou a substituição do servo sofredor que oferece sua vida em sacrifício expiatório quando carregava o pecado das multidões que ele justifica levando sobre si o pecado de muitos Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o pai por nossos pecados catecismo da igreja católica seiscentos e quinze e agora chegamos aqui na última palavra a sétima palavra de Cristo na cruz pai nas tuas mãos entrego o meu espírito então consumada as escrituras nosso senhor Jesus Cristo livremente entrega o espírito ao pai realizando a redenção definitiva da humanidade é a realização do sacrifício da nova e eterna aliança nos diz o catecismo no parágrafo seiscentos e treze a morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo cordeiro que tira o pecado do mundo e o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem a comunhão com Deus reconciliando com ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados essa palavra pai nas tuas mãos entrego o meu espírito pode ser lida em Lucas 23 46 escreve Lucas era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona escureceu-se o sol e o véu do tempo rasgou-se pelo meio Jesus deu então um grande librado e disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e dizendo isso expirou vendo o centurião o que acontecia deu glória a Deus e disse na verdade este homem era justo Lucas 23 44 a 47 este fato do véu do templo de Jerusalém que se rasga vem simbolizar justamente o advento da nova e eterna aliança não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas não vim para os abolir mas sim para levá-los à perfeição nos disse Jesus conforme Mateus 5 17 então o cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino nascido sujeito à lei na pessoa do filho em Jesus a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra mas no fundo do coração do servo o qual pelo fato de trazer fielmente o direito se tornou a aliança do povo Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei nos diz o catecismo da igreja católica no parágrafo 580 diz assim Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei na qual incorreram aqueles que não praticam todos os preceitos da mesma pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança outro fato singular dessa palavra de Jesus foi a imediata conversão do centurião romano que acompanhava ao pé da cruz a morte do redentor então vendo o centurião o que acontecia deu glória a Deus e disse na verdade este homem era um justo conforme nos mostra Lucas 23 47 então com essa palavra Jesus nos ensina a entregar-nos sempre e livremente ao pai que está sempre de braço aberto a nos esperar Santo Afonso apoiado também nos santos padres ensina sobre esta palavra escreve Eutíquio que Jesus proferiu estas palavras com grande voz para dar a entender que ele era verdadeiramente o filho de Deus chamado chamando a Deus seu pai São Jerônimo escreve que ele deu este grande braço para demonstrar que não morreu por necessidade mas por própria vontade emitindo um braço tão forte no momento mesmo em que estava para expirar isso combina com o que disse Jesus em vida que ele de livre vontade sacrificado sacrificava sua vida por nós suas ovelhas e não pela vontade ou malícia de seus inimigos eu ponho minha alma por minhas ovelhas ninguém me pode tirar eu mesmo a entrego de livre querer João 10 15 Santo Atanásio a junta que Jesus recomendando-se ao pai recomendou-lhe justamente todos os fiéis que por seu intermédio deviam receber a salvação já que a cabeça com seus membros constitui um só corpo e o santo conclui que Jesus então tinha em mente repetiu o pedido feito antes pai pai santo conserva-os em teu nome para que sejam um como nós João 17 11 e termina pai os que me destes quero que onde eu estiver estejam comigo nos diz aí Santo Afonso de Ligório então neste momento em que Cristo consuma o sacrifício para a redenção da humanidade sua cruz se torna venerável para nós cristãos ela que fora objeto de maldição será doravante ou seja daqui para frente símbolo da salvação como nos ensina São Paulo a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem mas para os que foram salvos para nós é uma força divina 1 Coríntios 1.18 quanto a mim não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Gálatas 6.14 espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo triunfando deles pela cruz Colossenses 2.15 e o Sagrado Magistério da Igreja nos ensina citando aqui o Catecismo da Igreja Católica 617 diz o seguinte por sua santíssima paixão no madeiro da cruz mereceu-nos a justificação ensina o concílio de Trento sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna e a igreja venera a cruz cantando crux ave espécie única salve ó cruz única esperança tão iluminados por estas santas palavras de nosso Senhor possamos nos confiar sempre a Ele fazendo assim como o Cristo a vontade do Pai Davi ponha toda sua esperança no futuro redentor dizendo em vossas mãos Senhor entrego meu espírito pois vós me remistes Senhor Deus da verdade Salmo 39 versículo 6 então quanto mais nós devemos confiar em Jesus Cristo já que realizou a nossa redenção então digamos sempre com com grande confiança vós me remistes Senhor por isso em vossas mãos encomendo o meu o meu espírito entrega o meu espírito eu me entrego a ti Senhor então possamos nos entregar verdadeiramente a Cristo seguir as suas palavras e viver o seu evangelho e assim nós encerramos essa simples reflexão sobre as sete palavras de Cristo na cruz que seja uma reflexão propícia para este tempo da semana santa preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo então nós refletimos as sete palavras a primeira pai perdoai-lhes porque não sabem o que fazem a segunda em verdade eu te digo hoje estarás comigo no paraíso a terceira palavra mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe a quarta palavra Eloi Eloi Lamaksabatane que quer dizer meu Deus meu Deus porque me abandonaste a quinta palavra tenho sede a sexta palavra está consumado e por fim a sétima palavra pai nas tuas mãos entrego o meu espírito então que possamos sempre seguir e nos entregar a Jesus Cristo ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre em nome do pai do filho do Espírito Santo amém Amém